A gente vai trazer pra você informações importantes em detalhes como você deve se comportar em uma blitz policial e quais são também os itens observados pela polícia durante uma abordagem. Confira agora! Quando o assunto é blitz, as pessoas se perguntam como agir e, claro, como não se prejudicar em uma das operações. Hoje o Bahia Motor vem trazer informações pra você que tem essas questões em dúvidas e a gente esclarece agora num bate-papo super importante com o Antônio Neri, que é diretor de trânsito aqui na Transalvador. E pra esclarecer um pouco mais sobre essas dúvidas, a gente conversa agora com o Antônio Neri, que é gerente de trânsito aqui na Transalvador e vai explicar pra gente, Antônio, o que é que acontece? O que é que o motorista deve fazer pra andar em dias e não sofrer nenhuma penalidade caindo em uma blitz na cidade? Ele deve portar os documentos de porte obrigatório estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o CRLV, e portar a CNH. Esses documentos tem que ser no original, atualizados, ou seja, no caso da Bahia, todos os veículos devem portar o CRLV do ano de 2014. O que é que, mudando na estética do veículo, pode ser um ponto negativo nas blitz? A blitz, ela tem o foco na fiscalização como um todo do veículo. Nesse aspecto, verifica-se a película, se está com os percentuais estabelecidos pelo Código de Trânsito, verificados os equipamentos de porte obrigatório, os equipamentos de uso obrigatório, verifica-se aí nesses equipamentos, os pneus, se estão, se não estão carecas, se estão em perfeitas condições de uso, verifica-se macaco, chave de roda, extintor de incêndio, as condições dos parabrisas, limpador de parabrisas, os retrovisores, então todos esses equipamentos são verificados quando dá abordagem da blitz. Existe um outro lado da moeda. O que é que não pode ser feito e que, com certeza, o carro do condutor, infelizmente, vai ser levado, apreendido e outras multas acontecerão, por exemplo? Ele deve se preocupar, primeiramente, com a manutenção do veículo, se certificar se tem combustível suficiente para ele chegar ao seu destino, Então, verificar os pneus, não beber e dirigir, estar com os documentos de porte obrigatório, que é o CRLV atualizado, com a CNH atualizada em dias e no original, e os equipamentos obrigatórios do veículo. Esses são os pontos principais que, numa abordagem, se verifica de imediato. Antônio, ainda falando sobre as blitzes, acontece uma nova blitz na cidade, digamos assim, uma novidade de uns anos para cá, que é a blitz da lei seca, que, digamos, muita gente cria várias dúvidas, tem vários mitos e se pergunta, mais ou menos, como é que funciona. O lance de soprar o bafômetro é realmente obrigatório, não é obrigatório? Qual a mecânica desse tipo de blitz e como o condutor deve agir? Ao ser abordado na blitz de lei seca, ou blitz de alcoolemia, o condutor é convidado a fazer o teste. Ele tem a oportunidade de assoprar o bafômetro, não acusar os índices que geram a multa, que é 0,05 até 0,29 miligramas de ar expelido pelos polonais, gera a multa, só a multa administrativa. Acima de 0,30 gera a multa administrativa e configura o crime de trânsito. Mas, se ele recusa a realizar esses testes, ele tem a notificação da mesma forma, porque ele praticamente admite que fez uso de bebida alcoólica. Ainda falando desse tipo de blitz, o que é possível o condutor ingerir de álcool para que ele não seja prejudicado? Nada? Nada. A lei, hoje, a tolerância é zero. Então, ele não deve ingerir, independente até do organismo, porque as pessoas, cada organismo é diferente. Muitas vezes a pessoa toma um copo de cerveja e faz um teste e não acusa nada. Uma outra pessoa toma um copo e acusa. Então, o interessante é que não beba nada quando for utilizar a direção do veículo. IPVA atrasado é motivo de apreensão do veículo? Quando a pessoa está com IPVA atrasado, certamente está também com licenciamento do veículo atrasado. É que motiva a remoção do veículo. Ninguém pode circular com um veículo com licenciamento em atraso. Então, a liminar já foi cassada e as nossas blitzes acontecem normalmente como antes vinha ocorrendo. Em 2013 e agora em 2014, no mês de dezembro, temos uma programação a ser cumprida. E os veículos que não estiverem com IPVA e, consequentemente, o licenciamento em dias, eles terão a multa pela infração e terão a remoção do veículo. Só na blitz do dia 3, que nós realizamos aqui próximo da região do comércio, foram 27 veículos removidos em função de atraso no licenciamento, de condutor sem habilitação, de não portal documentação. Então, é preciso que o condutor fique atento com a manutenção do veículo e com os documentos de porte obrigatório. O condutor vem trafegando, vê uma blitz, quais as instruções que você deixa? Deve reduzir a velocidade, aproximar-se normalmente da blitz e ao ser convidado pela equipe de triagem, que ele encoste numa baia que será abordada com toda a educação que tem que ser merecida pelo agente de trânsito. Nós não temos nenhum problema contra isso. e ele terá, o agente de trânsito vai solicitar a eles documentos de porte obrigatório, vai convidar a fazer o teste de alcoolemia e se sendo fiscalizado, nada for detectado, ele vai ser liberado normalmente.